Eu sei. Viu, Jefferson? Cuidado. Eu vou ver se eu tiro esse tronquinho bem aqui pra ti, Jefferson. Pra tu levar pra tu pra estar lá na tornazinha. Eu ainda vou estrumar essa aqui, Jefferson. Eu sei. Ainda vou adicionar todinha, estrumar ela, cavar mais o tronco dela e botar. Eu queimo é folha. É muito bom. É a folha. É uma adubo maravilhosa. Eu queimo folha quando acabar jogo água. Isso. Pra tirar a química da coisa. Isso. Eu tiro todinha quando acabar jogo no tronco deles. Tá lindo, tá, Jefferson? É lindo, Jefferson. Será que essa daqui eu tenho também? Então vou pegar aqui uma faca pra me tirar pra ficar aqui. Certo. Deixa eu ver se tem. Tô. 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 E pra te levar os teus dentro de um apóstolozinho, dentro de uma vasilha, peraí. E pra te levar os teus dentro de uma sacolinha, sim. Onde você bota é o leite, isso. Aí tu vai lhe dar pra estourar e cair aí. Vou tirar esse piso aqui pra ti. Porque lá em casa... Lá em casa... Tem um leite, é verdade. Eu já tinha olhado, não sei onde foi que eu... Porque lá em casa eu faço um jarrinho decorado, viu? Que eu vou ficar lhe devendo esse presente, viu? Aí eu boto uma plantinha dentro, viu? Sabe que quando eu trouxe o seu jarrinho, eu não vou trazer com a planta não. Não sei o que você queira, viu? Porque lá em casa tem umas plantas que eu tô vendo aqui. Eu não tenho, né? É, que você não tem. Aí, tipo assim, se você quiser tirar do jarrinho depois e plantar no coisa, não tem problema não. Mas tá bom. Porque o ornamento aí vende tudinho, viu? Eu vendo por 15. Esse aí tá ótimo. Esse aí tá só... Isso aí o leite dele é que não tem importância, não. Aqui tem a raiz. A raiz, exatamente. Eu vou até ajeitar meu bichinho aqui pra adubar ele. Eu me disse que aí, ó, o espinho dele é tão duro, gente. Que por a gente...